Bom rapaziada, hoje eu tô aqui com meus amigos youtubers pra gente jogar aqui um idiota no Death Note Eu vi que para um tempo que eu não trago isso aqui, vocês gostam muito de quando eu faço isso aqui E hoje eu tô aqui com o Inê, o Kodak, o Hydro e o Crazy E a gente tá aqui agora também em um modo aqui onde um de nós vai ser aqui um Shiningami e vai tentar matar todo mundo Então vamos esconder aqui dos caras e vamos lá E aí que susto, que susto, sai É o Inê, é o Inê, é o Inê, é o Inê É o Inê, é o Inê, é o Inê É o Inê, é o Inê, é o Inê É o Inê, é o Inê É o Inê, é o Inê, é o Inê Eu fui convocado, eu fui convocado, o Kahn Não, desculpa, desculpa, ative a gente com ele porque o Kahn me enche o saco o dia todo Eu fui convocado Kodak, era para matar um homem e esse homem se chamava Kodak Ah tá, cara Cara, nem deixa eu começar direito, velho Já sabendo então que o Inê é o... é o... Shinigami Shinigami Velho Ok, você já jogou isso aqui uma vez, né? Aham Ele já jogou esse modo de... não, sai fora, sai fora, moleque Sim, esse modo mesmo do Shinigami Vou entregar todo o primeiro Vai fora, moleque Que susto, eu não fujo mais Eu jogo mais, eu vou sair do vídeo O pior de tudo é que ele é muito mais rápido que a gente, velho Oi, tudo bem, Hidro? Fugir, eu não consigo Ele te dá um tapa, tu fica lento, não tem controle É, nossa, que ótimo Já era, Hidro Manda alguém escrever o teu nome, Hidro Quem foi eu não sei Me dê maçã 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 Me dê maçã, velho, eu juro Maçã, mano Tá, calma aí, falta eu e o Crazy então? Sim Meu Deus, Crazy Você nunca vai achar Ooooooo Meu Deus, maldito, velho Caraca, o homem tem o olho na... nossa, eu achei que ele ia ver, não Então, cara, o cara sabe da técnica Meu Deus Pegou, pegou, pegou Ah, não tem nem que fazer agora, mano, ferrou Foi de base, foi de base, foi de base Eita É, foi de base Não tem nem que fazer agora, não ferrou Maldito Eu não tenho maçã, moleque Você vai morrer, tá uma maçã que eu vou embora Meu Deus, mano, pode matar, eu sou famoso no tiktoker Eu já era O famoso tiktok foi de base O famoso tiktok foi de base Não aceito o famoso tiktok, é a pena maçã Crazy Você nunca vai me encontrar, nunca Você não tá no bom lugar não, Crazy Você tá no lugar mais de idiota possível Sim Crazy, você acha que tá escondido, mano? Cara, os lugares mais de... Tipo assim, tu não tá mais de nada Tu tá literalmente de cara Crazy Capaz dele ainda ganhar ainda Cara, eu tô com medo, velho Passa muito tempo imaginando o jogo da moda desse jogo, cara Olha o Inê, mano, andando de Ryuk, mano Todo duro Todo duro, a cara de psicopata Tá melhor a cara dele, mano Cadê você, Crazy Tá um lugar óbvio Cara, você nunca vai me achar Seus amigos falaram que isso é um lugar óbvio Acho que por ser óbvio você não vai ficar Tá um lugar muito óbvio, mano Você não tá entendendo Lugar mais óbvio possível na fase do universo Não, é nem de fato, tá um lugar óbvio, né? É um lugar mais complexozinho, entra, hein? Sério? Ali é complexo pra mim ali é óbvio É porque isso não tá mantendo que você esconda direito Ooooooooooooooo Olha aí o lugar óbvio Ooooooooooooooo Calma, eu tenho maçã Eu tenho maçã Cadê? Cadê a maçã Não, você tá me trampando, cara Então mostra a maçã Tira esse popô aqui na minha cara Tá aqui ó Calma Você tá no correr, você tá no correr Não tô gritando Você tá me enganando, Crazy Você não tem maçã, Crazy Você não tem maçã, Crazy Cadê a maçã, Crazy Tem maçã sim, tá aqui óbvio aqui comigo óbvio Cadê a maçã Você tem que sobreviver por 3 minutos, Crazy Calma, calma, calma Não, tem maçã Ué, mas eu nem ataquei Ah, só despeço dele Ah, só despeço dele É isso Eu ia levar ele pra maçã, velho Vocês acreditam? É, ia levar pra maçã sim Bota tudo o Death Note Bota tudo o Death Note Cara, como você me achou, velho? Como? Ele desceu a escada Foi assim que ele te achou Ele literalmente só tava seguindo o caminho normal da vida dele Ele te achou ali, né? Ele tá mandando, mano Essa aí da escada Todo mundo A primeira vez que você vai falar Vai entrar em cima, você vai falar Nossa, é uma boa ideia se esconder aqui Nunca é uma boa ideia Mano, eu vi no início e eu falei Ué, o Breno tá com o nome vermelho E a gente tá como o Rico Então, significa que tipo O Breno é o Shigami? Não, é tipo Aquele Reaper ali é só uma tag Não tem nada a ver com nada, Trado Tipo Eu posso botar até pro L Pro Kira, qualquer coisa, Trado Eu vou botar esse Office ali Porque aquele Office Ele é mais da horinha pra você esconder, mano Pronto, esconde já Do escritório da hora Mas esse aqui é outro modo de jogo Esse aqui é o Death Note É que a gente tem que achar o Death Note Tipo, em uma lixeira Ou tipo, armário Qualquer coisa assim E aí Finge que não tá matando Um de nós vai ter um Death Note A gente tem que achar a fotinho dentro da parede E depois matar o amiguinho E depois começa meio que ser uma investigação Pra saber quem que matou quem É isso Esse aqui é mais interessante Esse aqui eu acho que é mais da hora Esse aqui outro não tinha como escolher esse Calma aí, esse daqui é o padrão, né? Esse aqui é o modo Death Note mesmo Um de nós aqui Tipo, vai achar o Death Note em uma lixeira Algum lugar assim, Trado É só lixeira? Não, bancada também Não, pode ser lixeira, estante, Trado Tipo, lixeira, estante, algum lugar assim, Trado Só tem que andar por aí e achar mesmo, Trado Tipo, quando você puder apertar esse, você vai Ninguém achou, hein? Ninguém achou, hein? Ó a cara que o Inês achou ali, ó Eu não achei merda nenhuma Acho que foi você que achou quando daqui Ó, começou a dar risada aí, tá vendo? Não, mas ninguém achou ainda Ninguém achou, mano Ninguém achou, mano Ninguém achou, mano Ninguém achou, mano Ninguém achou Aparece Sim, sim, sim Eu sou a mente do vilão Que isso aí, Inês? Vai pra lá Alguém já sabe o guitarro e não quer pegar na frente de ninguém É, Inês não tá de olho ali Não, Inês, eu vou sair daqui pra tu poder pegar o Death Note aí, tá? Obrigado, véi Vai dar uma rodada aí, tô lá Eu tô já de praia, mano A cara que tá rentrando e na hora alguém acha, tá ligado? Alguém achou! Alguém achou mesmo! Alguém achou mesmo! Oi, Inês! Oi, Inês! Tá, ó, seguinte Agora a gente tem que andar pelo mapa E alguma das paredes vai ter, tipo Nossos ID, triado O trabalho do Kira é pegar o nosso ID Tipo, do Hidro tá aqui na sala principal E aí a gente tem que, tipo Meio que... Proteger nosso ID, né? Pro Kira não pegar E se ele pegar ele vai matar a gente Vamos fazer o cobrado ali, mano Como, como, como Como que eu sei quem tá com o Death Note E como que o cara que tá com o Death Note Sabe que ele tá com o Death Note Aparece pra ainda Então, o cara que tá com o Death Note vai saber Vai apertar M e vai segurar o Death Note O cara que, tipo Não tem o Death Note Simplesmente sabe que não tem o Death Note Que quando ele pegou o Death Note, tipo Não, se a pessoa não pegou o Death Note Não vai aparecer pra ela se ela pegou, não É, é só olhar ali na esquerda, ó Aperta a M aí, né? Deixa eu ver o negócio Tá, achei ali, tipo O ID do Crazy ali do lado Ah, achei Achei mesmo Tá ouvindo o desgraçado Tá ouvindo o desgraçado Mano, é o Inês, em certeza Eu tô apertando o M, cara 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 Cadê o M, cara Não, o seu, Hidro, tá lá no andar de baixo É, você encaixa na parede Calma O Hidro, o seu e o do Kodak Tá aqui no andar de cima O do Krebs tem em cima de uma mesa O que tá em cima na mesa? Aqui, o Hidro O seu tá no andar de baixo Ô, Kodak, o seu tá aqui, ó Vem cá Mas ele tá falando pra todo mundo Olha pra matar a gente, ô, Brano Não, pra você mesmo saber onde você tá O seu, né, mano Eu sei o que tá o meu, geral Tô olhando pra ver se alguém vai pegar E se eu apertar o E, serve pra quê? Ué, se você for o Kira, você vai pegar o ID do cara E vai poder matar ele com o Death Note É, só se você for o Kira Só se você for o Kira O Chris morreu, o Hydro que matou O Chris é com o Death Note na minha frente O Chris é com o Death Note na minha frente, mano Lógico que não, velho Ô, é o Breno, tá com o Breno Tá com o Breno, tá com o Breno Calma, 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 rapaziada O Kira não matou ninguém ainda, mano Ah tá, se o Chris morreu, o ID O Chris tá com o Death Note na minha frente, velho É o Crazy, é o Crazy, é o Crazy É o Crazy, mano O Chris é louco, mano, o Crazy é louco Tampa ele, tampa ele, tampa ele Tampa ele, tampa ele Ele vai ter que matar o Kodak Ele vai matar o Kodak Pega, pega ele Como é que bate nele Não tem como bater nele, só tem como seguir ele agora Ué, a gente vai ter que ficar seguindo ele? Agora não, agora ele vai ter que matar Uma pessoa, que por um momento vai ser o Kodak E depois a gente faz julgamento e ele vai perder o julgamento Ah, tá legal A ideia é ser Stelph, mas o cara tá com o Death Note na frente de todo mundo, mano Pô, deixa eu ver o seu recorde Cara, eu sou o melhor jogador, velho Não, vai aparecer na tela É uma cutscene, é uma cutscene Deixa eu ver se morrer Ó, abre o Kodak É uma cutscene, é uma cutscenezinha, ó Ó, ó Ó lá, ó Ah, atropelou Não, caiu Foi você que escolheu esse jeito aí Sim, tem como escolher de três formas Pô, acho que é atropelado, queda e parada cardíaca É que o resto tem que pagar, né, velho Atropelar o seu cara, velho Mas tem que pagar, velho Seguindo, sabe mais nada, ó Aí a gente tem que pensar com muita calma É o Hidro, é o Hidro, é o Hidro 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 Eu acho que é o Hidro É o seguinte, é o Hidro É o seguinte, é o seguinte, pessoal Só pode ser o Hidro Só pode ser o Hidro É o seguinte, é possível, não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Não, expulsaram o Hidro mesmo Só eu que votei no Crazy, mano Sacanagem com a minha cara O Crazy ganhou o jogo, o Crazy ganhou o jogo Ô, Crazy Se você me matar de queda, eu vou ficar mó puto, moleque Cara, não, os caras que morrem de muito, né, velho Agora troca o bagulho, já era o Crazy, mano Ô, tu mata o Breno de queda Eu não, mano, tô falando sério, velho Você quer morrer como, então? Não, atropelado, no mínimo Atropelado? Beleza, leva lá, leva lá pro seu cartaz Ninguém sabe onde tá, mano Trocou, trocou o bagulho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, velho Caraca Ali, ó, tem um ali, ó Ó, 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 ó Aqui, aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá É a do Breno, você não quer ver o seu, não? Não, não, eu quero ver ele Onde só sai, vim Não, legal, o Hidro é o maior traidor de todos, mano Que isso, mano Eu botei, eu falei do Hidro, mas eu botei no Crazy de real, mano Sério? Eu realmente botei no Crazy Ah, velho, você falou, eu botei no Hidro Não, não é possível, mano Defesa Defesa pessoal, né, mano Defesa pessoal, mano Que a mente atacou, mano Tem como comprar o Rain? Tem como comprar o quê? É, tem como comprar o Rain, verdade Aí, Breno Fui mal, cara E tem como comprar a poção pra você ter mais sorte de ser o Kira Sério? Tem Não, não é nem você ter mais sorte de ser o Kira Ele de literalmente revela pra você o digital da FN Cara, eu queria achar o cartazinho do Inê Você vai comprar, né? Nossa Acidente de carro Acidente de carro E isso que eu nem tenho carteira pra dirigir Ah, tá aí, ó Então, tá explicado Tá explicado Isso mesmo, é Foi andar sem carteira, sem dirigir Aí, ó Só faltou o carro também Pegou o carro do Inê emprestado Cara, eu fui o melhor Kira Não tem como, velho Foi, foi É tipo jogar monguês E o cara, tipo, correndo com a fraquinha na mão Bora, bora Bora, bora Ninguém descobriu que ele era o Kira, velho Ninguém, nem suspeitou Cara, eu sou o melhor Kira, velho Não tem como O melhor foi andando com o Death Note na minha frente Falando, ô, Breno, Death Note Eu já desconfio do Breno, velho Que ele falou de pegar o negócio que dizem Eu sempre vou desconfiar Tá vendo, ô, seu otário Você quis voltar em mim? Não, mas esse vídeo já passou já, o Hidro Sempre vou desconfiar do Hidro Esse vídeo já passou já, Hidro Já fiz um vídeo já comprando esse bagulho A parada é que Eu nem gosto de ser o impostor Mas nem gosto de ser o Kira nesse jogo É o mais da hora, velho Não, eu gosto de ir justamente tentar a cidade vir aqui no Kira Ensino médio Ensino médio Vamos ensino médio essa vez 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 Vamos dar a próxima hora do parque Não, não, não Esse aqui vai ser útil então O parque não O parque é muito ruim, velho O parque é difícil de jogar, ué Mas a gente vai... O parque é muito ruim, cara É todo aberto o mapa, mano Então, por isso que é difícil, ué Ué, não dá pra fazer nada Exatamente, é difícil Você olha de uma ponta a outra no mapa, mano Então, difícil Tá, esse aqui pode te procurar em mesa também, tá, Ender? Sério? Esse aqui você pode procurar em mesa Em, tipo, armário, lixeira, um monte de coisa Cara, eu sou o melhor encontrador de Death Note Se uma pessoa já olhou em um lugar Nem dá pra olhar lá, é mais, né Porque, né, tá lá Cara, eu não sei como isso funciona Tipo, se você pode ficar, tipo, olhando o mesmo lugar várias vezes Trata, que eu sei que tem como Se uma hora pega Ou se ele é spawn num lugar específico, tá ligado Ah, não sei também como é que é Mas olhar tudo aqui, olhar tudo Tem lá dentro do... Como é que é? Do negócio lá de esportes Tem no vestiário? Tem, tem, tem Ah, tem, tem Lixeira, armário e tudo Eita Alguém achou, alguém achou Ixi Ixi Foi o Winner, sabia Tá, eu, ó Eu e o Crazy Eu e o Crazy já spawnou aqui na frente do bagulho do Kodak e do Crazy, mano Cadê o meu? Tá aqui, ó Só o Winner não tá aqui Cara, eu spawnei na puta aqui, porra Desculpa Nada faz Mano, eu tô sentado na cadeira, mano Como que... Ah, levantei Mano, eu fiquei sentado na cadeira Onde tem o meu? Olha que bonitinho Tá, achei o do Hydro aqui no lado de cima Eu tô procurando o meu Tô com medo, velho Cadê o meu? O seu eu não achei ainda não Ah, eu achei o Hydro aqui Não, do Hydro aqui no lado de cima Tô procurando o meu Vou ficar aqui, mano Ó, Crazy Por que tu não tá no teu ID, hein, Crazy? Porque eu não achei É, pelo amor de Deus, cadê o meu, mano? Passou na frente dele na estante Cadê o meu? É aqui embaixo, não, é aqui embaixo Eu tô ficando no desespero, cara Olha lá, Crazy É lá na frente, olha isso Eu juro que você que vai entrar no desespero, velho Ali, Crazy No armário, Crazy Tu tá zero Achei o meu e o seu, Inê Eita, Inê O seu e meu tá aqui no negocinho tipo do ginásio Mostrou que ele pegou É o Inê, é o Inê, é o Inê Ele pegou o Duff Note na mão É o Inê Meu Deus Eu não falei, eu não falei Eu falei que era o Inê É o Inê, eu vou morrer Eu não tô no Duff Note, cara Eu não peguei seu nome Eu tô procurando o meu Eu tô procurando o meu Eu não peguei o Duff Note Eu não peguei o Duff Note Eu juro que é o Inê, eu vou morrer O Hydro e o Inê Claro O Hydro morreu O Hydro morreu Eu não fui eu Deluciou, o Inê Crazy, o Kodak Vocês tavam um lado do outro, né A gente tava aqui parado Pera, Inê Você se perrou, mano Desculpa, não tem o que fazer Mano, como? Como que fui eu sendo, mano? O Inê tá sozinho, o Inê tá sozinho O Inê, o Inê tá sozinho O Inê era o único sozinho Mano, eu fiquei sozinho o tempo inteiro Eu me prendi numa cadeira E agora você tá sozinho de novo Você se prendeu na cadeira Pra escrever o nome da pessoa Isso aí, tá vendo? Sim, eu sou um gênio Eu vou até que eu atinhe ele Foi? Não, não, sério Não sou eu, mano Não, não tem Mano, não tem O Mano, mas eu não matei o Hydro Fuck, voltei, me entendi É isso, ganhou Aí, ó Eu falei que era ele Ó, o corno O corno morreu E me cagou E tô com a graça Eu não sabia que eu ia morrer Eu te caguetei Porque eu te vi com o Death Note Eu te caguetei antes de morrer Mano, ele falou Eu vou morrer Mas é porque eu te vi com o Death Note Eu fui logo procurar minha nota Eu vi que sumiu Ainda bem então que o Inê não chegou lá no ginásio a tempo Tava a minha e a dele Um lá na outra ali, mano Não, mas eu ia matar primeiro o Hydro É mais divertido É mais divertido Ah, vamos, vamos, vamos outro Eu gostei disso daí Eu quero tentar achar o Death Note O cara quer muito Ah, mano Vamos voltar no parque agora, galera Não, parque não Pelo amor de Deus, mano Parque horrível Uma só, uma só, amigo Agora eu te entendo, Crazy Então, pra você ver É, então Não Não, vamos no parque Não, o parque é ruim, velho Se eu for no parque, o Breno vai acabar o vídeo Então, bom Eu quero acabar Não é só você que consegue se penetrar de parede lá Cara, é que eu sou muito bom me escondendo Eu não tenho sorte de nada, velho Eu vasculho quintas lixeira Nas quintas lixeira não vem nada E eu também Quando eu peguei o Death Note eu não sabia usar Esse daí não vale Não, usar o Death Note eu sei Isso aí não vale Isso aí não vale Não, não, é verdade, verdade Dá uma segunda chance pra ele aí, galera Tá bom, vai, vai, vai Mano, é o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Eu tô aqui Mano, eu tô só andando, literalmente Então, cara, mas já tá suspeito É o Ine, é o Ine, é o Ine E o Ine nem achou o Death Note, velho Ah, achou Ihhh É o Breno Não, o Ine tava na minha frente, velho Então, eu tava na sua frente? Então, Ine Tá, mano É o Ine, então Breno, eu sei o que você fez E não me mate Eu fiz o quê, mano? Tava, mano O Ine, Ine, vem cá, ó Tava eu e você aqui, ó Tipo, você tava nesse... Ai, Crazy, para de olhar pra mim Tipo, nesse corredorzinho aqui do lado Ô, Breno Sai, sai de Kodak O Kodak tá querendo olhar na minha nota Calma, eu só fui aí, ó Você tava nesse corredorzinho aqui, né Acho que você até entrou na sua sala aqui, ó Que tá o seu próprio ID, ó Ali é a minha nota? Ali, ó Olha, olha Então, antes de achar o Death Note, você tava aqui E eu tava aqui nesse corredor Passei pra cá É daqui, Kodak Kodak, sai de perto da minha nota, mano Ah, mano, eu não vou ajudar vocês, não Dane-se É o Ine Não, é o Ine Tão aqui um na frente do Ine e o outro Aqui, olha pra trás, já Se eu morrer, se eu morrer o Kodak, viu Ele tá no pé da minha nota Eu achei o meu já Olha onde tá o meu ID, Ine Olha pra trás, já Calma aí, o Hydro quer entrar pra pegar o meu ID, calma O Hydro tá levadando o Death O Três pegou o meu ID, ele tá pegando o meu ID Ah, bom Ah, bom Ah, mano, eu não consigo uma bugar aqui Tava dando pra ver do outro lado Oi, Edu Oi Eu duvido você digitar o nome da minha mãe no chat Só que, tipo, só apertar a primeira letra É porque o nome da mãe dele começa com o M Não vai entrar, não E aí, Crazy Não vai entrar, não Oh, oh, oh O Crazy tava muito de olho no meio Mano, ainda tô achando muito que é o Kodak, velho Mano, eu tô achando muito que é o Kodak, velho Mano, eu tô achando que é o Kodak Ô, Crazy Ô, Crazy Mas eu vi pro lado, não tenho ideia porque ia ser eu, é Porque eu ia não ter ideia com tu lá É o seguinte, Crazy Se não for atropelado, eu vou ficar muito puto, hein, mano Cara, nós foi eu Eu nem tenho o sonho do Ine a ser atropelado, velho Não, 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 é que, pô, os outros é tudo uma merda Crazy, 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 Crazy Eu acho que é o Hydro, mano, eu certeza que é o Hydro O Hydro, o Hydro, o Hydro, o Mano, tem a distância O Hydro não tá aguardando o ID dele, então ele tá muito despreocupado É, é o Hydro, velho Ele tá muito despreocupado É, Kodak, mas você tá aguardando o ID o ID? Vem aqui, vem aqui, Hydro, vem aqui, Hydro O Hydro tá muito suspeito, tá querendo muito que alguém vá junto com ele na sala do Ine Pra ele poder pegar o ID e botar a culpa no Hydro Não, 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 não Também aqui, Breno Não, 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 eu vou ficar aqui Crazy suspeito O que é isso aqui, né, que eu tô, ó, ó, Crazy Crazy Só olhando só É, né, só olhando O Hydro tá passeando, galera O Hydro tá do outro lado do meu Hydro Não, você é lá do outro lado do mundo, você fica passeando Você tá muito despreocupado com o ID Pô, eu tenho maçã agora, velho Tenho 12 maçãs Eu tenho 26 E como faz pra dar maçã? Não tem como O Kira vai perder por tempo, hein, mano Então, vem aqui, Hydro, vem aqui, Hydro comigo, vem aqui Onde você quer ir comigo, velho? Vem aqui, vem aqui Ele quer te levar pra longe do seu ID, cara Ele quer te levar no meu ID Não, não, sai, sai É muito crazy, velho Não é eu, mano, não é eu, velho O Crazy tá muito suspeito, mano É muito crazy, velho Cara, pior que não, velho É o Kodak, certeza Sim, é Ô, Breno Oi Eu tô atrás de você, Arya Vamos todo mundo lá, vamos todo mundo lá E aí? Não, não sai de pé do meu ID, não Pra o carro não chegar Não, deixa, deixa, deixa Vamos ver o que eu ia fazer Vou dançar Ó, vou dançar aqui também, ó, vai Vocês vão ficar tudo aqui dentro Olha lá, agora eu fui de boa noite, falou Olha lá Falei que era o Hydro, mano É Hydro, é Hydro Eu falei que era o 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 Hydro Pode ser qualquer um dos dois, mano Foi muito crazy Foi o Hydro, velho Não, não, foi Ô, o Crazy tava chamando todo mundo pra ir até lá, velho Foi eu, galera O Kodak Acabei de chegar Eu já defendo o Kodak e o Inê, mano Agora o Crazy é o Hydro Fica, é, fica um perto de cada um Se você tirar essa defesa da mão Vou te caguetar, mano Vou gritar tanto Aperta a M aí rapidão, Hydro Bora todo mundo de M Bora todo mundo de M Vai, um, dois, três e... Ué, fica ligado Ai, 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 ai Cobe os dois, cobe os dois Alguém não apertou o Emy Alguém não apertou o Emy Vai, vai Cadê o Emy? Vai O que é, caramba? É o Crazy, velho Ele que passa Eu tô aqui, tô aqui Não, não, deixa Eu não faço vontade de você ainda Só queria dizer que bota dois minutos já é isso Eu queria não matar o Emy em dois minutos já acaba pra ele, tá? Sim, calma Oh, o Crazy sumiu O Crazy sumiu Relaxa, relaxa Eu não sou a dele Relaxa, relaxa Tô de olho, tô de olho Uma perseguição, uma perseguição Uma perseguição, uma perseguição Uma perseguição, uma perseguição Vamos ver, vamos ver Meu Deus, eu tô perseguindo Cara, Crazy, era você mesmo, mano E você meteu um bagulho daquele de alguém na sala, velho Era você procurar outro ID, mano Cadê o Hidro? Tá aqui comigo, tá correndo Tá todo mundo junto Tá todo mundo indo atrás do outro Crazy, mano O Crazy tá com... O que? O que? O que? O que? O Crazy tentando fugir muito, mano E aí, Crazy, por que você tá fugindo, mano? Que legal moçar um pouquinho Tá se excitando? Volta aqui, senhora Volta aqui Senhora, senhora Senhora, senhora Senhora Tá se excitando, Crazy Isso aqui tá muito engraçado, velho Vou atrás dele, deixa não Ele vai... Cadê? Ah, tá, foi pra cá Eu pensei que... Que legal, que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Que tá todo mundo correndo Ele tá com a minha vida na mão dele, velho Virou um tom Não, a gente tá correndo pra tentar te salvar, cara Virou um consenso Todo mundo correndo atrás dele, mano Eu acho que ele tá correndo Mano, tá muito engraçado isso, velho Não dá, não dá Não, cara Já só tinha ele Vambora, vambora Não, peraí então Calma, calma Cara, vai se jogar Cadê? Ó, pegou outro ID Pegou do Breno Ó, o meu ali, ó Vai, vai, vai Olha, pegando do Breno lá Pega aí, Crazy, vai O Hydro é encostado no ID também Aí, e agora? Crazy, 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 crazy E agora, não? Não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, todo mundo Vem cá, todo mundo Vem cá, você também, Crazy Ó, vamos fazer um teste aqui, ó Vamos fazer um teste, ó Ah, tô nem aí Vem cá, vem cá, vem cá Eu falei que não era eu 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 Eu morri em certeza que eu morri, velho Ó, o Hydro Desgraçado Mano É por isso que eu não tinha É por isso que eu não parei de correr do seu lado, desgraçado Agora a questão é O Hydro vai, tipo, matar eu ou vai matar o Ine? De Queda Nossa, eu devia matar o Ine de Queda, né, velho? De Queda, certeza Não, eu realizei o sonho dele Matar o Ine de Queda era o maior sonho dele, mano Pegando fogo? Olha lá, olha lá Nossa Bateu a panameira, velho Hip e post Ele foi um bom homem Depois dessa aí você prefira estar nessa situação, meu Batei a panameira, meu Era pra ser de Queda, Hydro Tá bom, galera Todo mundo sabe que foi o Crazy, né? Com certeza Eu acho que foi o Breno, eu acho que foi o Breno Ele tá sozinho, viu? É, o Breno tá sozinho Observe a situação aqui Não tem como ser eu Porque eu sou do time do L Eu sou do time do L Não, cara Eu não decidi andar sozinho E planejar tudo sozinho Andar sozinho? Eu tava toda hora com vocês? Não, não Você estava assim Ah, Dante também Eu vou votar no Hydro por um simples motivo Ele é de gangue E outra Ele também, tipo Ele é de gangue E outra, mano Além do Hydro ali estar com a roupa de gangue Ele também foi expulso em todas as outras Então só pode ser ele dessa vez Não, eu É Botei no Hydro Botei no Hydro Vai, Hydro Fica usando roupa de gangue aí no vídeo mesmo Botei no Breno depois Antes de acabar Acabou? É isso, mano Ah, velho Não, agora acabou Mas isso daí não tem graça Tipo, ficar guardando caixão Não vale, velho? Não tem, mas o mundo é justo mesmo Não, ficar guardando caixão acaba com o game, mano Pô, eu ainda tentei fazer a Play Hydro te ajudando, velho É, então Pô, velho Eu queria ficar, tipo, sozinho com o Crazy Porque eu ia usar Eu acho que o Crazy não ia me dedurar, velho Então, velho Vemos aqui que o Crazy é o... Eu, Crazy, você é a coberta assassino, Crazy? Calma aí, né? Você também fez isso Não, cara Que merda é essa aí, velho Não, não, não E esse difícil aqui? Não faço a melhor ideia Mas vou fazer nada É isso aí, falou